Música Salve salve pessoal do Youtube Estão bem chegando com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo pessoal, bora lá jogar um pouquinho nesse mapa barulhento aqui hein Galera não fica quieto gente, fica quieto maluco Matar os caras lá em cima Então pessoal, teve uma atualização aí demorada pra caramba né pessoal Tô jogando aqui com a M16A3 Custom Me pediram pra jogar com essa arminha aqui Eu tô com ela aqui por um dia né Então aproveitei aí pra dar uns cliquezinhos com ela Vamos ver se pega uns kills E a gente também tá aí na versão remasterizada aí da Oil de Bomba aí Com o tema aí da Eurocop né Peguei um cara lá Quase mori também hein Eu não gostei muito da... Da parte das sombras desse mapa aqui Parece que ficou muito cheio de sombra Mas enfim né Já que deve ser de noite né É de noite, tem lua Iluminação lá em cima Então pessoal, estamos aqui tentando jogar um pouquinho aqui com a M16A3 Como eu falei pra vocês aí, pediram pra me jogar com essa arma Eu não tinha ela Então descolei ela aí por... Por uma hora aí pra poder tá brincando um pouquinho É... e falar um pouco aí sobre o que veio né O que veio não, como está essa atualização né Porque o que veio já tem de monte aí É... o balanceio tá... tá estranho Agora que tem seis pessoas ali Mas... quando começou a partida aí A gente tava... tinha apenas quatro no time de lá Então... Meio... meio estranho Tava praticamente cheio o time de cá E apenas quatro do outro lado Então o balanceio aí não tava... não tava interessante Não tava legal O que acaba deixando a partida aí um pouco sem graça né Porque o time ruxa demais E aí acaba... Ficando sem ninguém É... eu joguei meia partida aqui com essa arma E... então... na verdade assim Eu ainda não... não peguei o esquema aí De segurar a recoil dela Não tô manjando nem um pouco aí de... De tá jogando com a M16 Mas pelo que me parece aí Pelos... cinco, seis, sete minutos Que eu joguei com essa arma aqui É... ela tem um recuo muito fácil de controlar É um recuo vertical Bem... bem tranquilo mesmo Ah... basta apenas você puxar pra baixo Então... é... de boa E... e ela... e ela é uma arma muito forte né Ela tem bastante dano Ela tem 82 de dano E uma... uma distância também muito boa Então... o esquema é você mirar na cabeça dos caras E torcer pra ele não ter ping vermelho né Porque o problema do ping vermelho continua Na partida anterior até eu acabei... como eu falei Eu entrei na metade da partida Vi muita gente teleportando nos primeiros... é... segundos de partida Como se o jogo estivesse tentando atualizar O posicionamento do pessoal Então foi um... um negócio até muito estranho que aconteceu É... infelizmente eu não... não estava gravando Até porque eu não ia gravar... cinco minutos de partida Perdi pra um cara de Veresky hein Ô louco! E como é que tá a Veresky aí? Vou ter que gravar uma partidinha com ela também hein Jogar um pouco com ela pra... pra dar uma opinião Aí se realmente aí o nerf dela aí fez... fez muita diferença né Porque a arma estava extremamente... apelona Caramba velho, a gente tá perdendo maluco Olha esse flash Sai da base, sai da base É cara, trocar tiro com o pessoal dos lagados ainda é problema né Pelo menos pra mim ainda continua sendo um problema Talvez para ele também seja um problema né Mas... pra mim dificilmente aí eu vou conseguir aí... Sair positivo numa troca de tiro assim Ah... eu vi que... que se alterou um pouco aí a questão do... Quando você dá o drop shot né Você tem uma... a área de... de movimentação ficou bem restrita Depois de um determinado ponto aí você... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui né Você deita aqui e ainda é rápido Passou desse ponto fica extremamente lento E eu achei até bem interessante porque tipo... você tá deitado Você realmente tinha que... ficar com uma área de... de drop shot mais reduzida Porque pensa, você precisa virar o corpo inteiro Então assim, a tendência disso eu acho que é você conseguir mexer somente na... na parte de... de quadril né, do corpo E não sair rodando feito um peão né, que nem um... que nem um louco O cara passou... acho que eu tô pensando até em... em... trocar essa mira aqui Porque eu... eu tô perdendo muito feio pra uns engenheiros aí Tá... tá tenso o negócio hein Caramba, parece que eu tô vesgão mesmo O jogo continua dando umas pequenas travadinhas Ele não tá... não tá rodando liso ainda Principalmente aí se... se você tiver pessoas entrando da sala né, então continua... aquele... velho problema conhecido aí de... pessoas entrando na sala Boa Yuri, eu tô perdendo pro Yuri Yuri, boa Yuri Veresky muito boa ainda hein Pelo jeito a Veresky ainda continua boa Vamos lá, vamos tentar aqui dar uma... uma melhorada aqui 17 bará 10 O cara passou na minha frente, piscou, teleportou Não sei o que aconteceu, mas enfim hein Só sei que esse cara eu não tô conseguindo matar com facilidade Esse engenheirinhozinho que tá ficando ali hein O cara levou uns tiros ali, saiu um sanguezinho Double kill Não foi triple Demorei demais Tirei meio cegote Sentei o dedo... ai do lado de cara a caixa Lá não deu nada Boa Cyber, boa hein Já tava sem vida É... falando um pouquinho do mapa aqui também pessoal Eu achei... até ficou bonitinho assim o mapa A parte de gramado principalmente foi o que eu mais gostei Mas eu achei que... ficou muito barulhenta essa torcida aí Eu acho que eles poderiam ter... ter dado uma... uma melhorada nisso aí Colocado uma inteligência artificial um pouquinho melhor né Que eles não ficarem o tempo todo aí nesse... nesse ruído aí E eu entrei no meio de todo mundo aqui e só levei um Ia ser difícil Eu tô meio... meio lentão né Eu não... tô uns dias aí sem jogar Voltei a trabalhar Então eu acabo chegando tarde em casa Porque o serviço é um... é um pouco longe E... enfim né Mas vamos... vamos tentando né Ver se... ai um acrai o ar hein Caraca velho Ficou muito... muito rápido quando você é derrubado Muito, muito rápido Antes era extremamente lento Você tinha que mexer um quilômetro no mouse Agora tá... parece que não tem nem sensibilidade mais no... no mouse Boa Cyber Mais uma vez hein 7-3 Como é que tá? O time tá ganhando até que tá bem equilibrado Apesar de... do nosso time tá com dois players a mais O outro não conseguiu nem jogar a granada ali Tá bem equilibrado a partir do que é... o que é legal Apesar de que a gente tá... Entrando com tudo quase na base dos caras aqui Eu não tô enxergando ninguém Tô enxergando ninguém Tô meio... acho que eu tenho que... até parece que eu aumentei a sensibilidade do mouse Mas não Vou ter que... acho que foi mexido alguma coisa aí de... sensibilidade Sai do camper, sai do camper amigão Arma muito forte, muito, muito forte Eu não sei se eu vou tentar pegá-la permanente, talvez Porque assim, hoje a classe de fuzileiro com a questão aí de warbox, né Claro, pra quem gosta de jogar um CW aí com warbox É... acaba... tá no momento aí sem... sem armas, né Porque a Type não pode mais, a CR também não pode mais Então sobrou somente a... a M16 pra você tá jogando aí... a... Na classe de... de fuzileiro com... com warbox, né Então... é... Sobrou nada pra mim, hein Boa Caraca Tome Foi HS, foi Ah, o cara aqui, o cara aqui O cara passou por mim e eu passei por ele e eu morri atrás da parede Uhul Continua morrendo atrás da parede Show de bola, hein Eita, joguinho é nóis, hein Ô, louco, o cara aqui, o cara aqui Morre Nossa, boa Snipezeira Vamos lá Vamos lá, time Tá embolado o negócio aqui nessa partida aí Pós-atualização Errei a granada Já entra mirado aqui Tem o cara aqui Leva, 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 levei um E morri pro sniper Boa, né Que boa 36 barra 20 Cadêzinho não é... Não é... Não é legal Não gostei muito do cadê Mas valeu aí pra tá... Pra tá conhecendo a arma aí Jogando aí apenas... 7, 8 minutos com a arma Então... Deu pra brincar um pouquinho Conhecer ela É uma arminha boa Vale a pena E esse mapa aí Eu acho que ficou um pouco barulhento Né, pessoal Mas isso aí Foi a partidinha então Com a M16 aí Com a nova atualização aí Que a gente teve aí Atualização de... De um dia, né Quase Nossa, foi hora pra caramba Coitado dos caras Mas beleza, pessoal Espero aí que vocês tenham curtido Deixa aquele like aí Pra ajudar a divulgação no canal Se você não for inscrito aí Se inscreva, pessoal E a gente se vê no próximo vídeo Ô, louco Tá tendo evento, hein Show de bola, hein Beleza, pessoal Valeu Beijo Tchau E o salve de hoje, pessoal Vai para o William Alves dos Santos Um salve também para o Vitor Silva Um salve para o Mike Games Um salve para o Vitinho de Moura E quem me pediu um salve partida aí, pessoal Foi o Kim Kaku O Edu 50 Cent O Master Troll O Dark O Loco Man Você E também aí O Black Death Valeu Do Le Belém E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma